Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o garajão pode ser encontrado nesta área petida? Esta ave é fácil de identificar, quer devido à sua morfologia, quer pelas suas vocalizações. Mais ou menos do tamanho de um pombo, o dorso e as asas são cinzentos, sendo a garganta, o peito e o abdômen brancos. Possui um barrete preto envolvendo os olhos. E tu, já viste algum garajão? E aí E aí E aí Obrigado.